Ainda que eu fale Que soa em vão Se eu não tenho amor Amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê É compassivo Não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta É dom total Ainda que eu tenha Vigor de profeta E o dom da...